A gente está aqui agora com um casal que a gente estava numa festa no Gracioso e falei com o senhor e disse que tinha umas coisas aqui muito interessantes para mostrar a gente e pronto, ficou-se para mostrar coisas que tem na sua casa aqui da nossa tradução. Este senhor chama-se José e estou aqui com a sua esposa. O senhor vai dizer de onde é que é e vai dizer um bocadinho da sua história aqui no Canadá para as pessoas saberem. Eu sou Daida de São Jorge, criei-me e cresci até os 25 anos na Calheta, mas propriamente a gente... a vilha é a Calheta, mas eu criei-me no Mundo. As pessoas da vilha tinham maneira a dizer que quando eu era aluno, quando eu andava a estudar, eles diziam assim Ah, vocês são do Mundo, porque a gente não é bem na vilha, mas assim uma coisinha. E depois, agora, neste momento, a nossa freguesia é o Norte Grande. Ok. Quer dizer, por Norte Grande, a minha esposa não é bem Norte Grande, é Ribeira da Areia, mas a freguesia em si é Norte Grande. E já estão aqui no Canadá enquanto tudo? Vá a fazer 13 anos. 13 anos? 13 anos. E eu comecei com isto há mais ou menos uns 7 anos, num sítio que já falei para o Roberto. Pode dizer, não tem problema. Na quinta do eletorio. Na quinta do eletorio. Comecei lá com as coisinhas, foi lá começando com as coisinhas, primeiro uma coisinha no Pachinho, foi começando, depois isto foi crescendo e foi crescendo. E agora? Chegou o que chegou. Chegou o que chegou e o senhor diz que já mandou muita coisa. Já mandei muita coisa para São Jorge. Muita coisa para São Jorge. Eu até em Campainhas mandei para São Jorge os 4 Pares. Tem aqui mensas para vocês verem, para depois vocês filmarem. Gaiolas, já veio muita coisa para lá. Muita coisa. Já coisinhas miudinhas também já veio para lá. As cangas. Já veio 3 cangas para lá. E pronto. E o resto está aqui. Agora é a vez da senhora. A senhora que diga como é o seu nome para as pessoas saberem. Eu sou Ivelina Barbosa. Sou natural da Reveja da Areia. Mais ou menos estive aqui toda a minha vida aqui em Canadá. Sim senhora. Só vou dizer uma coisa. Isto é muito bonito, estas coisas todas, mas quem é que limpa? A senhora ou o seu marido? As dentre os dois. Isto ainda demora. Há vezes mais ela do que eu. Isto duas vezes no ano tem que vir tudo. Pelo menos. Tem que vir tudo para fora. Tem que vir tudo para fora. E também aconteceu-me agora aqui também por duas vezes. Te ajudou. Ajudou no sentido. No sentido ajudou. Isto teve numa expressão. Ok. Como isto foi tirado para ir para uma expressão, já deu para limpar os partilhas todos. Qual foi a expressão já agora nos Estados Unidos? Estamos na Casa das Ações. Ok. No aniversário da Casa das Ações. Espetáculo. Sim senhor. A gente vai começar a falar aqui. A gente estava aqui já a começar numa meia de conversa. A gente vai começar a ver ali aquela... A gente lá... O senhor estava a explicar a diferença entre São Jorge e a Cheirar Canga. Esta Canga já vem de família. Esta Canga já vem de família. Esta Canga vem de Moabu. Sim senhor. A gente usava lá numa vaca para sechar... Para calabriar milho. Quando vocês lá usam que é para passar de seixo. A gente usa... A nossa tradição é que... Sim senhor. A Canga é aquele que está ali. Sim senhor. Para as pessoas... Aqui está aqui. Para as pessoas perceberem. Esta... E ali ao lado... É o quequeiro que se usava na boca da vaca ou do boi. Para que ele não comece muito. A gente diz que é o quequeiro da boca dos bois. Sim senhor. E agora lá por cima tem uma fiada de campanhas. São todas da minha mulher. Ela é que faz com relação daquelas campanhas pequeninas. Que é aquela mais campanha de cabras. São todas... São todas relacionadas por elas. Estas campanhas todas pequenas para cá. Oh! Deste lado aqui. Estas por cima da Canga. Por cima da Canga. Sim senhor. E agora para aqui. A gente vai mostrar aqui. Quantas campanhas... A senhora sabe quantas campanhas tem aqui e são hoje? Não sei. Não sei. Não sei. A gente sabia quando contou as móveis. Mas agora não... Agora não... Até ali. E pus dali para a frente... Já é. Já é outra coisa. Já começa a ser... A luz agora não andando. Deixa. Está um luz muito forte. Não. Mas a máquina está ok para a máquina. Aquelas primeiras campanhas. Aquelas primeiras campanhas vieram de São Jorge. Aquelas duas mais claras. Mais claras. Mais claras. Vieram de São Jorge. Criaram as campanhas da Minha Vecas de Trabalho. Sim senhor. Ah o senhor já trouxe essas mesmas de São Jorge? As primeiras campanhas que vieram aqui para a minha coleção. Sim. Eu vou ajudar aqui uma varinha. Vou arranjar uma varinha para vos mostrar. Foram este par. Este, este par. Foram as campanhas... Primeiro que vieram para aqui. As campanhas vieram da Califórnia. De um amigo meu. Elas foram há anos para trás. Estavam uns 100 anos para São Jorge. Estiveram em São Jorge até o ano de 80. Voltaram à Califórnia. E depois vieram para aqui no ano de 2018. 2018, é. Elas estão muito bem. Elas já vieram daquela maneira? Não, não, não. O senhor cometeu as cintas? Tudo. E elas vinham muito... Um bocadinho... Inunciadas. É. Depois foram aqui limpas com o produto. Portanto, depois a seguir foi estas. A seguir foi estas. Acho que vieram do... Sim senhor. São Jorge, que era uma das suas vacas de trabalho lá. Estas vieram da Califórnia. Uma amiga minha que me as deu. A Humberta. A Urbana. A Urbana. A Urbana que me deu estas. Estas campanhas estão aqui. Eu fui a uma festa a Helmar. E um amigo... E disse a um amigo meu que ia encontrar umas campanhas para trazer para o Canadá. E ele disse que és grandes ou... E eu disse que mais tu tens os teus guichos. São trabalhadas. São todas trabalhadas. E eu disse... E ele disse... Há uma coisa aqui bem... Bem... Assim ali. Coisa bem feita. E ele disse que quando acabou o cortejo passa lá atrás e vejo as campanhas. E eu a festeiras. E como é o nome desse amigo que o senhor está? Já agora pode ficar contente de ouvir o seu nome aqui na filmagem. Mas não se lembra aí. Não tem problema. Não lembra que é o... Ele é António. Sim senhor. Eu sou António. Não tem problema. Ele é que leu essas campanhas. Aqui a canga. Aqui mais de perto agora. E agora tem aqui... Para eu ir explicar. Vamos continuar. Tem aqui quatro campanhas que vieram de São Miguel. Estas campanhas todas por aqui abaixo vieram todas as da Espanha. Estes campanhas que vieram da Espanha um amigo meu. Mas elas têm umas marcas. Já têm uns ramos, uns fuesca, tu a vê. Vieram todas da Espanha. Todas elas. Ok. E abaixo todas. Estes colhos todos aqui são todos espanhóis. Vieram todos da Espanha. Aqueles do Bambuco. Menos estes dois. Sim. Menos estes dois. Estes dois vieram da terceira. E mais aqueles. Estão para ali. Da casa do pai do António Lúcio. Ok. Tu ainda há poucos dias falaste nesse senhor. E estive lá com ele? E estive lá com ele quando fui lá no... Do Posto Santo. Do Posto Santo. Sei quem é? Ele tinha lá muitos. Se vocês verem aqui. Estes todos estão aqui. Os quais. Os quais vieram todos da... Estes dois é que são do senhor... Estes aqui. E estes verdes. Vieram todos da Espanha. Vieram todos da Espanha. Vieram ver. Para verem a diferença. E estes. São os dois. Vieram. Estes dois. E mais estes aqui todos. E os que têm seis olhos. Estes aqui todos também vieram a ser do senhor... Ai que esquece-me o nome dele. Pai do António Lúcio. Esquece-me o nome dele. O restaurante do Roberto. O filho. Sim. Mas o António Lúcio tem todos. Ele até fez os nossos iniciais na... É. Tem dois. Claro que tem os nossos iniciais. Invelina Barbosa e José Barbosa. Que é que os dois estão ali. Sim. Estão a ver. E o do Sr. Humberto Filipe. Foi o Zé que me vestiu. O Zé que me vestiu. O Zé que me vestiu. O Zé quando veio cá a capiar touro. Estrou-se de Oferta. Para a sua colação. Sim sim. E tem mais algum que tem alguma história aqui em particular. Não. Desses não. Agora o Roberto pode filmar para aqui abaixo. Isto tudo tem estes quadros aqui. A gente vai só acampar aqui para a gente se organizar aqui. Estas campainhas. Vieram todas. Tudo da Espanha. Tudo da Espanha. Mas elas tocam todas com som macho e fêmea. Sim senhor. Todas têm os seus toques de frente. Exatamente. Todas têm os seus toques de frente. Vamos ver. Isto é uma coisa. Isto também foi. Espetaglório. O Marco Felipe. É. Mas foi o Fábio Chamaturges. O que foi? Qual foi? A placa do Sr. Humberto Felipe. A placa aqui? Sim. Tem história. Foi o Sr. Humberto Felipe. O Sr. O Fábio veio cá a Chamaturges. Posso começar para as placas dos pastores. Aqui tem as placas dos pastores todas. Exatamente. Lá em cima. Vamos começar. Aqueles que já não existem. Mas de qualquer maneira já teve a sua ganaderia. Como é o nome dele? Era o Gabriel Aurico. Sim senhor. E aqui abaixo? O Francisco Sousa. Esse é o Antônio Ferreira. É o Antônio Lúcio. Esta ninguém conhece? Essa conhece? É aquele Antônio José. Ah eu pensava que era outro. Estava a pensar que era outro não. Desculpa. Aqui é o dos altares. O caminho. O tosto. Este aqui era o Sr. João Quinteiro. Pai. Exatamente. O Rui Potoelho. Rui Potoelho. Embaixo o filho do Sr. O Sr. José Manuel. O filho do Diego Umberto. Sim senhor. E eu tive o tamanho da pessoa que eu tive há pouco tempo com ele. Tens aí o Sr. Huerto. O Felipe. Embaixo o Gilho. Aquele Gilho, a rocha. Sim senhor. Estou com o Tejo há pouco tempo. Aqui esta agora é vermelha. A vermelha é o Francisco Pereira da feteira. Vai dar uma atorada daqui a dias com pessoas aqui do Canadá. O Paulo vai lá. Não sei se o senhor sabe. Vai, vão dar uma atorada lá na feteira por alma do pai. Só aqui o Sr. Rodrigo. O Jalvin a seguir. O João Quinteiro. O João Quinteiro agora que eu fui. O Manuel Rocha. O Eliseu Gomes. E tem mais três para ali que não vou dizer o nome. Mas podes afirmar. Estão em três por aí fora. Estão em todas três por aí fora mas essas... Não vai dizer o nome? Não. Não tem problema. Já estou a ver. As pessoas sabem quem é. Não tem problema. Ok. Eu vou lhe oferecer mais uma placa ou duas. Mas eu tenho que ir. Ok. Ok. E agora tem os carrinhos de boi. Vamos aos carrinhos de boi agora então. Com tudo. Com tudo que... Só os carrinhos de boi. Estão todos aparelhados com os utensílios todos. Todos os camarados. Tudo. Tem-se as jardinhas. As pessoas mais antigas vão-se concelar ver isto. Que é uma coisa que já ninguém vê. E tem uma coisa aí que tu nunca viste na tua vida. Quando virar adultões. Provavelmente. Vai ter uma coisa que tu vais ver. Mas ano fui. Ano fui. Ano fui. Ano fui. Tem uma coisa aí que tu vais ver que nunca viste. Não sei se quer. Não tem problema. Estão a ver aqui isto tudo feito. Aqui ao pormenor. As rodas. Tudo. Tudo aqui aparelhado. Tem os boizinhos. Os boizinhos. A canga. Toda. Tem a vara aqui que eles usavam para tocar. Os boiz. Para tocar os boiz. Isto é um. E a gente vai continuar aqui. Aquele. Este é um bocadinho mais diferente. É. Eles são todos um bocadinho diferentes uns dos outros. Isso não. Mas a utilidade era a mesma. A utilidade era a mesma. Não. Não tinha uns que se vêem pelas coisas. Uns para outros. Não. A utilidade era toda a mesma. Estão a ver aqui ó. Espetáculo. Tem algum carro de boizinho aqui que tem alguma história assim especial? Não. Aí não. Aqui em baixo. Um aqui em baixo. Podem ver. Até a corda está amarrada na cabeça mesmo. Da mesma maneira que era feito mesmo. Aqui. Era a taca dos boizinhos. Como é que se chama? Era a taca dos boizinhos. Taca. Ataca dos boizinhos. Tem que ser visto devagarinho que é para se veres por nós todos. Tem que ser por nós todos. Tem que ser por nós todos. A canga. Mais uma canga ali. Um arate. Um arate. Um arate de bicos. Está aqui. Também deixei a apanhar isto. Pouco mas cheguei. Esse carro de boizinho de cima para ir. Foi feito na América. Aquele está livre. Um senhor na América depois é que me ofereceu lá. Eu já vou. Este bem da Califórnia. Este está aqui agora. Não de cima. Este está aqui de cima. Este de cima sim. Os boizinhos estão bem tratados. Estão bem tratados. Estão bem tratados. Um senhor da Califórnia. Estão bem tratados os boizinhos. Estão. 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 Pode-se ver. É malhado mas estão bem tratados. Sim senhor. E agora tem aqui estas gaiolas. Há aqui um engano. Aqui não é gaiola. Mas não tem grande importância. Aqui era o senhor Roberto Felipe. Só que cá estão só ivernizadas. Não foram. Exatamente. Não tem as cores. Não tem as cores. Esta era do Francisco Sousa. Do Cadelinha. E esta era do Álvaro Inácio. Mas o Álvaro Inácio é com um i. Um ai. Ok. E a pessoa enganou-se. Não tem como. Esta gaiola foi feita. Foi mandado a fazer para ir para a Califórnia. Que é uma ganaderia muito... Uma das maiores ganaderias da Califórnia. Que é a de Germano Soares. Só que eles queriam uma pintada com a cor. Com uma atavação invernizada. Eles desistiram. E então. Fiquei com ela. Paguei e fiquei com ela. Exatamente. E a gente agora continua aqui. Tem mais duas. Mas nessas duas há aí um segredo aí de uma. Que depois só te vou explicar no fim. Ok. Não tem problema. Tu vais ficar meio admirado com uma dessas gaiolas. Ok. É que ela tem um tour lá dentro? Não. Tem, tem. Tem um tour mais janta no outro muro de Vá Lorenzo. Não. É um tour mais mau antes do que de Vá Lorenzo. E agora posso começar por outro para cá. Tem aqui a matança de porco. Tem a senhora a fazer as mochuelas para tu veres. O banquinho de matar porco. Ok. Vamos começar por aqui. Os porcos no carroal. Começar para Retrete. Ai, a desgraçada da mulher caiu. A mulher caiu da Retrete. Caiu da Retrete. Coitada. Coitada. Coitada pobre. Estão a ver? A Retrete também aqui é antiga. E a porta funciona. E a porta funciona. Tudo funciona. E aqui era o homenzinha para de coelho porco. Com o porcoinho na mão. Mas isto caiu aqui. Está aqui com o leiteão. Está com o leiteão na mão. Tem o balde em tratados porcos. Tem todos os pormenores. Tanto interessante. A burra de milho aqui. A burra de milho é o sinal do Canal das 12. Vão ver aqui a burra de milho. O que usa os coelhos. E a gente agora vai começar só daqui para lá. A gente tem o corral, não é? E a gente tem aqui os porcos. Tem a porca com os leiteões pequenos. Exatamente. Já tem o porco. Costumo ter um porco em cima do banco. Desta vez não tem. Mas é só esta mesa. Isto é a mesa que o banco mata o porco. O banco mata o porco. Exatamente. E aqui tem outro. Tem dois. Aqui o porco. Pão de rote já. Já pão de rote. Isto é uma coisa interessante para os nossos filhos. Para as crianças verem como é que era feito. Era mesmo assim. A gente na... Tem a senhora lá em cima já a fazer as mochelas. Se o Roberto for vir... Oh está aqui na... Está aqui. Na Graciosa. O meu pai era da Graciosa. A gente prendrava o porco era ao contrário. Você sabe. É para o buico. O meu avô também era da Graciosa. É para o buico. Com a freguesia que era do teu pai. Era. Sim senhor. Olha aqui os bezerros aqui. E tem aqui... Eu vou só mostrar aqui mais um... Para a gente acabar essa parte aqui. Mais um banco aqui. As pedras. Tem as pedras... As facas de matar. As facas de fular. Agora não me lembro o nome daquela peça. Que era a peça que era de aguentar os porcos. Que era de aguentar as pernas. É o... O chamborelo. O chamborelo. O chamborelo. Aqui. Tudo. Aqui a... A casinha dos coelhos. A casinha dos coelhos. A mulher dos jovens. Ela já tem os jovens. Ela já tem os jovens. Vamos buscar os jovens. Tem a galinha lá atrás daquela outra cerca lá. Tem os pintinhos pequenos e tudo. Eu acho que isto é o gol do João da Silva. Deve ser. Ele que está lá naquela parede. Ele tem um gol igual a este na parede lá. Mas ainda deve ser. Não deve ser. Se não não estava aqui. Ele não tinha fugido de... Não, não, não. Eu sou a que fornece a galinha para o chamborelo e tal. Ok. A gente vai continuar aqui. Fazer uma brincadeira. Vamos continuar aqui. Agora vamos para o corral dos boos. Isto são longhorns. Isto são boos da... São aqui do Canadá. É do Canadá. É mesmo. Eu acho que é uma raça da América. Eu só encontrei aqui. Não. Eu sei que há aqui que a gente... Por exemplo. Os professores do Santo. O rapaz está a dar um longhorn. Eu vi um deles. As vacas aqui. Eu tenho dividido aqui isto por secções. O guave para as cores e tudo. Esta vaca... Tem um escoalho. É isso que eu estava a tentar ver. Tem esse escoalho aí. Aqui está ela. E se pesares um pormenor. Todas as vacas têm os seus vetelos. É interessante. Está tudo aqui uma coisa... Isto é uma coisa que demora tempo para construir isto tudo e para meter isto tudo aqui desta maneira. Isto vai continuar lá. Tem um pastor com os rio pequeno da vaca. Exatamente. Está aqui. Está com o zé aqui na mão. Mais duas vacas aqui com as campainhas. Aqui do lado de fora. Tem as vacas aí sementais. Todas com os serviteiros. E agora as vacas vermelhas. Malhadas. A gente agora vai passar para as vacas... Holsteinas. Holstein. Isto é o boi ou não? É. Isto é um boi destas e lá na ponta tem o boi das outras malhadas. E as malhadas têm os bezerros das suas cores. Exatamente. Se vocês virem ao lado cada vaca que tem um... Tem o seu bezerro. Tem o seu bezerrinho ali. E aqui da mesma maneira. Está o boi aqui. E as vacas aqui. Olha que engraçado. Tens aqui. Uma mandalay. E a gente agora... Desce para baixo para outra secção. Olha. Tem aí a galinha Gipru. Não. A gente tem que ver aqui isto também. Olha as galinhas aqui. Dei os saquinhos aí de afirantes voímos. Do café de afirantes voímos por aí fora. Estão aí à tua frente. Ok. Só este saquinho. Isto... Café de afirantes voímos. Isto é alguma... É produzido de afirantes voímos e só lá é que se bebe desse café. Ok. Ela vende para fora. Ela vende para fora. É o galinha de prejuço. Café. É São Jorge na feijão de vinhos. Interessante. E não sei se o Roberto possuiu mas... Aqui. A louçoeira aqui. Isto é um guarda-fato. Um guarda-fato. E tudo funciona. O que é mais... O que é mais engraçado é que tudo funciona. Sim, sim. Vou puxar aqui mais para trás para não cair. Vou tentar abrir a porta aqui. A outra porta. Para as pessoas veem que isto tudo... Tudo funciona. É uma casa em miniatura. E agora tem aqui por cima na Seicelso. Tenho as... Os porta-chave com os ganadores todos da terceira. Olha aqui o Ganaderia Souza da minha freguesia. E a seguir é o José Manuel Mendes. Sim senhor. Giro-rospeiro aos teus... Como também tem ali. Olha aqui uma foto. Esta está muito engraçada. Será um boete. Sim, é um boete. Esta vou fazer... Eu vou fazer um zoom aqui para as pessoas verem. Olha que engraçado. Está muito bem feito. Nunca tinha visto isto. Tem duas, é. Eu só tenho duas aqui. Tem, tem. Tem porque já tinha um a festeiro no outro. E eu também não cruei. Era verdadeiro. Eu comprei um. Sequer Rodrigues. O Sr. Roberto Felipe. O José Gomes. Manuel João. Sempre aqui afora. Tem ali um de São Jorge. Isto é uma coisa especial aqui de São Jorge, é? É. É um parta-chave, se eu já está feio já da verdadeira. Sim senhor. E aqui temos... Ah, tinha que ser. E uma campainhazinha aqui. Temos aqui uma campainha do Aleitor e um parta-chave. Está muito boa noite também. Não é? E agora começa a... Eu só tenho aqui um das ilhas. Ilhas das... Ilhas das Flores. Exato. Ilhas das Flores. Ilhas de Corvo. Isto é da Fagentos Vimes. Outra vez. Isto é de Moesque. Isto é a Nossa Senhora Fátima. Aqui uma lapa. Mas também faz parte. Faz parte. Está muito engraçado aqui com as hortoenses. Sim senhor. Olha. E aqui deve ser assim ficar os seus partos de som aqui, não é? A almofada. Sim senhor. Está muito engraçado. E aqui por aqui adiante... Vamos continuar. É através. É os portas-chaves. Só que estão em madeira. Só que estão em madeira. Isto é que é amor às nossas traduções. O senhor como é que começa então envolvido em torradas e em gostar assim dessas coisas? Fui em torradas e andei sempre envolvido em São Jorge. Sempre gostei de tours e sempre andei em volta. Capinha no qual fui. Sim. Eu gostava muito de ver os turnos em cima da parede. Ah pá. O senhor agora já ganhou pontos na minha concentração. É. Olhem aqui. Olhem para isto. Olhem a categoria aqui. Do glorioso. É verdade. Isto é que vale a pena. E depois ganhou por 3-0. Isto é que vale a pena. Ele não ganhou foi o que percebe a ganhar. Mas... Ok. A gente vamos continuar então. Passa para baixo. Vou-te mostrar agora. Isto trabalha. Isto trabalha. Eu aqui não posso consultar e chegar aí. Isto era o moinho. O moinho da... O engenho de bolhar. O milho. A borra de milho. Este carro até tem a coroa em cima mas não posso acreditar. Agora tem a coroa que é de estar ali à frente para desbuje. Estou a perceber. Tem os coelhos para cá. Tem a canguinha aqui das cabras com as campainhas. Estas para estar com o moço. A campainha. As campainhas pequeninas. Ali o orado. É uma grade. Uma grade, sim. E o orado aqui. E a tentinha aí. Tem coisa disto tudo. Está tanto... Não, não. Está bom. Está apertado. Mas o espaço... Dá para ver. O que faz estas... Isto vai ficar tudo assim devagarinho. Isto dá a fazer devagarinho para as pessoas verem isto tudo aqui. Eu vou mudar assim. Depois vou-te mudar. Isto aqui é o carrinho que se usava na Vila. Ainda não há algum lugar. A gente se encontra. O carrinho de varreira ruas. Ok. E este aqui. Está aqui. Mas eu vou-te mudar para um lugar para ficar melhor. Era o carrinho de canto de noite. Tem tudo aí dentro. Tudo. Todas as ferramentas. Que... Os canto de noite usavam. O banquinho até se assentarem. Serrote. Tudo. É muito engraçado. E agora vamos passar mais um nível para baixo. Um a mais abaixo. Que agora a gente vê aqui. Um quadro de bois com os leitos. É. Para matar. Os... A gente tinha buscá-los no quadro de bois. No quadro de bois. Que eles às vezes estavam nas terras. Não estavam ao pé de casa. Às vezes não estavam. Davam mais um bocadinho de longe. Aqui isto é... Isto é uma... De leiteiros. Uma carrasse a uma do São Miguel. Onde eles caiavam o leite. Exatamente. E a mesmo veio São Miguel. Onde eles carregavam o leite. Aqui as belhasinhas. Aqui tudo. Tudo aparelhado. O senhor tem aqui um... Isto aqui já não é da nossa terra. Isto é... Isto é do outro lado. É. Isto era o São Jorge. Eu caiavam lá a ver água. Num barril. Num burranal. Ah ok. Mas anda-se isso lá. Isto aqui... Isto é um cavalo... Ele se chamava cavalo de trabalho. Não é? É. Com os barris em cima. É. Com as pipas. Isto tudo. E agora a gente começa aqui. Isto tem as cabrinhas. Os covalinhos. A seguir tem a ganaderia de pautaxeira. 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 Vamos continuar aqui. Agora aqui as ovelhas. Aham. O barn. O barn. No Canadá é o palheiro. A gente chama lá o palheiro. Uma cabrinha. E aqui mais um corral. Estas vacas são vacas mais... Tem o longhorn. Tem ali aquele... Tem várias raças aqui. Tem várias raças aqui. Caldeadas. Caldeadas. Sim senhor. E vamos agora. Por baixo tem a porca com os leitões aqui. A gente vai começar ali os golinhos. Sim. E este utensílio que está aqui. Isto nunca trabalhou não é esta peça? Não. Eu posso passar. Eu posso passar. Faz favor. Este aradinho pequenino. É a moda de São Jorge. Talmente diferente. Talmente diferente. Talmente diferente. A moda de São Jorge. O senhor diz que é diferente por causa do fiti dele. Sim. E aqui ele é a moda da terceira. Todo de pau direito. Isto bem assim. E o senhor sabe qual era o tipo de madeira que eles usavam para fazer estes arados? A gente usava pau branco. Pau branco não. Era isto que eu estava a pensar. Pau branco é que era para duas coisas. Para as cangas e para os arados. E agora aqui a gente tem a porca. Com os leitões que o senhor estava a dizer. Tem os bolos mas já os depois na canta. Já na canta. Também não bota muita. E aí aquele tem os pás por cima de molho ali. E este bordão que tenho só. Foi o meu vestido por uma pessoa lá da... O soldador de Fernando. Derval. O senhor Derval é que me fechaste o cordão. Derval, sim senhor. O lagar, não é? Das uvas. Era o... O lagar está ali em cima. Isto aqui era a pipa que trazia as uvas. Foi para que trazia as uvas, sim senhor. E agora a gente vai passar aqui para baixo. Tem o engenho de... Que era de ser, não é? De ser. Exatamente. Isto teve tudo na casa dos Açores. Isto teve tudo na casa dos Açores. Isto estava tudo na casa dos Açores. Isto estava tudo na casa dos Açores. Isto senhor estava aqui a dizer que quando cresceu. Que estas coisas lembra-se bem. De tudo o que está aqui. De tudo. Esta mesa é parecida... Igual à mesa que era dos meus pais. Isto aqui era o banco da rua. Que se assentava lá na rua. Aquelas tretanetas. A gente fazia aquelas tretanetas. Não, havia bicicletas. A gente fazia aquelas tretanetas para... Para brinquedo. Lá para cá do meu pai. O combinho era empenhado para o filho de monho. A gente chegava cá abaixo com os joelhos partidos. Não podem ver. E a cabeça também. Até as pecinhas de louça. Estão ali feitas. Estão. E aquilo foi tudo pintado à mão. Aquelas flores estão ali. Aquilo tudo. Para vocês verem aqui a vassoura. Aqui tudo. Ali atrás. Os candieres. Os candieres. Quando digo os meus filhos já não se esquecem o que é. Sabem porque eu estou sempre a puxar por eles. Os peões. Os candieres ali a petróleo. Lá atrás. Muito bonitos. O Boerce. Também. Ali. E agora. A gente vai descer. Para a luz aí a menos. Não. Mas a máquina. A máquina possui. Ela vai buscar a luz que é preciso. O carro de boas. Estão todos aparelhados. Tem uma lata ali. Atrás. Não sei se conseguem ver. Ela tinha de 8. Ela tinha de 8. Ali o chafariz. Lá atrás. Engraçado. E as casinhas tradicionais. As casinhas de Santa Maria. Santa Maria. Porque a minha mulher nasceu em Santa Maria. Veio lá. Os meus chocos foram para Santa Maria. Trabalhar. Que ela era soldadora. Ela nasceu lá em Santa Maria. Veio lá com 2 anos para São Jorge. E aqui temos uma albarda. Paxel. 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 A gente lá chamava isto era de albarda. Não sei. É uma albarda. Eu não sei se é diferente. Deve ser diferente. Para os entendidos. Para mim. Albarda é feita em palha. E ela é madeira. Vocês conheçam esta peça que está aqui. Esta cela. Em miniatura. Toda trabalhada. Toda feita da mesma maneira. Como se fosse. Muito benuita. Muito benuita. Uma peça muito benuita. Para mim. O algodar e a peneira. Se peneirava a farinha com o pão. Aqui está. Era uma peça muito importante. Era. Naquela altura era uma peça. Olha. Muito importante. Não havia comodinha se não fosse. Não. Assim. Essas casas. Uma desceira. Só um bocado já mudou da desceira. Vieram mesmo da desceira. Sim. Sim senhor. As galochas. Ali. Aqui no Canadá ninguém sabe o que é isto. Mas isto é a casalota de conco. Os cães ficavam na rua. E dentro da casalota. E aqui temos uma casinha de São Jorge. Ali atrás é de São Miguel. Isto deve ser. E aqui Santa Maria. Não é? Exatamente. E a gente agora vai mais abaixo. E aqui também umas coisas interessantes. É um bocadinho. Até tem um ponito que se usava que era a casa de banho. Que é este que está aqui? Era o ponito de Basta Cama. Exatamente. E aquele carro é a volta de Santa Maria. Não é? É. Que carro é a volta de Santa Maria. Este carro bom está aqui? Isto foi um senhor de Cambridge. Mas ele é nascido em Santa Maria. E ali tem uns carrinhos. Que eram os carrinhos que eram feitos para brincar. Hoje em dia há muitos carrinhos. Há muitos. Mulheres carrinhos. Não ligam para isso. Ali há uma peça de arte. A mostrar a torrada. A monta da nossa terra. Sim senhor. E agora tem ali a placa de São Jorge. Com a ilha de São Jorge. Depois começar a cima para baixo. Tem a peneira. A melhor fechar que a panela. Fechar. A placa de São Jorge ali. Tem a peneirazinha. Esta é uma placa com todos os materiais que se usava. A peneira para bater o trigo e o feijão. Que é aquele. Este pau que está aqui no moio. É a primeira placa de cima. É isso aí estou a ver. É isso ainda apanhei. Eu ainda apanhei aquele. A placa de baixo era de calçador. Quando faziam a calçada lá na rua. Alguns caminhos. Fazia a calçada. Exatamente. E aquilo aqui é as ferramentas de sem fé. Da terra de cavar. Exatamente. E ali por cima tem. Duas ou três adegas. Tem aquele barzinho ali de moeio. Este foi de moeio que está aqui. Caçador. Este tequila. E tem duas de cuba. O senhor que gosta mais de cuba ou de moeio? Cuba. Muito melhor. Muito mais calmo. Ali tem o barzinho ali. O relógio e tudo. Ali. Engraçado. Está ali o símbolo da ilha de Cuba. Que eu tenho mais a nós. Depois passa lá. E aqui a gente tem mais umas gaiolas aqui. Tem a gaiola de onde tem Lúcio. Tem a gaiola do Alvarinho. Do Alvarinho de São Jorge. Que é aquela AA. É a do senhor José Albino. Fernando Marques. E Humberto Filipe. A gente agora vai fazer aqui. Vou ver aqui. A gente vai ver aqui um símbolo de Cuba. Isto é a mostrar a ilha. O que é que é Cuba é uma ilha. É verdade. E agora vou mostrar aqui o Tuíro Brov. Que está aqui nesta gaiola. Só o quê? Que era a surpresa. Isto é a surpresa que a gente tinha aqui agora. Isto é a surpresa que a gente tinha aqui agora. Isto é para a filmagem. Isto é para a filmagem. Portanto agora vamos ver o Tuíro. Isto é para a tela. Que tal? É pá. Ele está fechado a cadeado e te usa. Está fechado a cadeado. Segura aqui para eu abrir a cadeada. Isto é isto. Isto é. Isto é sete chaves. Ah não. Isto é que diabos. Isto é um touro. Isto tem que ser. Tem que ser um touro bem empurradado. Isto é um touro bem empurradado. Tem que ser. Opa! Já percebi. Isto é um. E agora não sabia estes. Isto é uma. Isto é um M Impacte. Ah ah ah. Sto um a das galera. Isto são. É um M Impacte? Sim senhor. Está bem, está bem pensado. Não tinha. Não tinha pensado nessa. Não não. Está bem.. Está bem sim. Será bem? O para dar pra dentro quanto tempo! Na vai? Está bem? Só digo uma coisa. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que no Canadá já sei qual é a sua ganaderia, não é preciso dizer. Toda a gente sabe e toda a gente o conhece. E na Teixeira, qual é a ganaderia que eu sou simpatizante? Qual é que gosta? Há sempre uma ganaderia que a gente... ou gosta mais do estilo de estúdio? Eu gosto delas todas. Mas, para ser sincero, eu sempre gostei muito do Hubert Filipe porque era um senhor que me recebia lá, que eu ia ver os estúdios mais ele. Pronto. Agora tem seguido mais a de João Manuel porque pronto. João Manuel já foi a nossa casa, a gente já passou férias em casa dele. Mas a de senhor Humberto ficou sempre. Sim senhor. E a de senhor Jorge era do Alvarinho. Sim senhor. O senhor vai ir lá ao Sorgestano? Vamos sim senhor, se esquecer. Daqui a 5 semanas. Faz muito bom. Aproveitei-a. Então, o senhor mora aqui mesmo no centro de Toronto, não é? É mesmo no centro. Como é que foi a medonça... De São José para cá. São José para cá. Como é que foi essa medonça viver para o centro de uma das maiores cidades do mundo? Os primeiros dois anos foram um pouco complicados. Eu sempre gostei de quando a dar. Sempre gostei de quando a dar. Para dizer a verdade, sem entrar, às vezes eu só tenho dizer bem quando a dar. Mas não só chegar aqui, com a idade que já tinha. Não saber uma palavra que fosse em inglês. Ai Jesus. É um bocado mais complicado. O senhor veio por causa desta senhora? Foi. Como é que se conheceram? Ela foi a São Jorge e a gente conhecia-se em São Jorge. E ela veio cá e voltou para trás e a gente casou. Ela veio-se embora para cá e eu fiquei lá. Interessante. Mas vim... Não foi em nove ou um ano? Não. Foi seis meses. Ah. E o senhor tem lá a sua casa então? Tem uma casa além de seus olhos? A gente tem uma casa. A casa e carro. Casa e carro. Uma carrinha. É um Opalzinho. Não interessa. É um Opal Costa. Mas está lá muito bem. Porque fosse um carro muito moderno e chegava lá da baixada que os eletrônicos todos iam parar aqui. E vem-me embora e desliga a bateria. Quando chega lá liga a bateria e não achava pegar primeiro. Exatamente. E o senhor diz uma coisa. Quando vai lá, qual é a primeira coisa que você faz quando chega lá a sua bateria? Qual é das... É sempre uma coisa que a gente... A gente quer ir para lá para alguma coisa, não é? Até em 2018, quando a minha mãe foi viva, a primeira coisa que eu fazia era chegar à minha casa, tirar o carro e visitar a minha mãe. Agora é geralmente as minhas irmãs. Tenho lá quatro irmãs. A primeira coisa que eu faço é comprar aquela coisa para se ter em casa porque o frigorífico está vazio e vou visitar as minhas irmãs. E visitar alguns amigos e tudo. Se alguém tiver alguma peça em casa que se queira desfazer... Porque às vezes querem... Tem pessoas que não querem e querem pôr fora. Não querem. Não querem. Fala com o senhor e que... Não querem. Eu vou passar ali o... Para as pessoas... Não querem a deitir fora porque... Eu vou mostrar aqui umas placas de umas verdades. Diz aqui... Todo homem com dinheiro tem amigos com fartura. Quando isto acabar ninguém mais se procura. Às vezes acontece. E aqui... Eu te dei o dobro daquilo que me desejas. Pois... Exatamente. Gosto à vida enquanto estás vivo e depois estás muito tempo morto. Você também está boa. Se és amigo entra... A casa é tua. Se não és é melhor ficares na rua. Eu gosto muito de trabalhar porque trabalhar faz bem. Mas gosto mais de descanso. Que não faz mal ninguém. Exatamente. Exatamente. Sim senhor. E aqui tem uma cabaça. Mas tem aqui também. E aí a cabaça. Já não... Por acaso não. Uma coisa que já não havia há tempos. E tem ali a... Se tens a inveja da minha casa. Se vens à minha casa com um Deus no coração. Entra e senta-te à mesa e come do meu pão. As mulheres juntas... As mulheres quando se juntam. Falam da vida alheia. Começo na lua nova e acabo na lua cheia. É toda o ano. É toda o ano. É toda o ano. Sim senhor. Agora eu vou pedir para o Silo mandar uma mensagem então. Para as pessoas que nos vão ver. Para as pessoas que me deres todos a fora. Olha bom. Eu vou começar por mandar uma mensagem para a Califórnia. Para vários amigos que eu tenho lá. Para a senhora Odile Aguiar e para o marido. Para o senhor Gilberto e para a sua esposa. Para o Isidro Miranda e para o irmão Isidro Miranda e a família. Para a Bernarda do Brasil. E agora vou começar pela minha ilha. Quero mandar um grande abraço para alguns amigos que tenho lá na minha ilha. Principalmente na minha freguesia. Para colegas que trabalharam comigo. Hoje já estão reformadas e outras ainda estão no trabalho. Mas é bom que me vim embora. E mandar um beijinho para as minhas quatro irmãs e para os meus três sobrinhos. Tenho dois sobrinhos e uma sobrinha. Para a terceira quero mandar um grande abraço para o Ser Rui, para o Marco e esposas. Para o João Manoel e para a Lúcia. E para todas as pessoas que eu conheço da terceira. Para a Leia, para várias pessoas amigas que têm a terceira. E pronto, está tudo. E paz para o mundo. O que eu mais peço é paz para o mundo. E um abraço para todas as pessoas que nos veem. Sim senhor. E a senhora? Vai mandar um abraço para alguém especial? Ou já disse? Ou já falou toda a gente? Já falou quase tudo. Já falou toda a gente? E a toda a gente. Um beijinho grande para toda a gente de São Jorge. Sim senhor. E até já não é? Até já. Olha, eu da minha parte quero agradecer a vocês. Gostei muito de ver as coisas que estão aqui. As pessoas vão ter uma... Tipo, tem crianças e tem jovens que nunca viram coisas. Tem pena porque as coisas estão um bocadinho apertadas. Mas eu não tenho mais espaço. Não, mas dá. E a ideia de como a Casa dos Açores veio falar consigo. Acho que com outras casas aconteceu hoje. E há várias festas que isso podia se mostrar. E pronto, para as nossas crianças e para os nossos jovens perceber. Nós já fomos à Casa dos Açores duas vezes. Como é que era antigamente? Tem coisas aqui que até eu nunca tinha visto na minha vida. Já tem 40 anos. O touro bravo não. O touro bravo não. Não, aquele touro é que ele é um touro bravo que mete-meite. E é isso. É da minha parte. Muito obrigado. E a gente está a combinar um dia com mais tempo. Para a gente falar de umas outras coisas. E de... Vamos um dia combinar e tentar se falar um bocadinho de touros. Isso é que era muito importante. Ok? Basta tomar cerveja e falar de touros. Não há problema. A gente vai falar de touros e vai arranjar mais uma, duas ou três pessoas para a gente trocar as ideias. Ok? Sou José. Muito obrigado. A sua esposa também. Muito obrigado. Ok? E até a próxima. E até a próxima.